Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Mais um atendendo a pedidos. Dessa vez, um atendendo a pedidos sobre uma tonteria de cientistas criacionistas, que em si já é uma tonteria. Vamos lá. Agora, aí está uma questão levantada pelo Anderson Bortoloni. Professor, poderia fazer um vídeo comentando sobre a ideia de cientistas criacionistas que dizem que a Bíblia é a fonte de toda ciência? Posso? Esse vídeo começaria dizendo É tudo tonteria. É tudo extremidade. É tudo caganifância. É uma porcaria só. Isso é uma besteira sem fim. A Bíblia não é fonte, não é de toda ciência, não. É de nenhuma ciência. Muito bem, vamos para argumentos. Você só pode dizer que a Bíblia é fonte de ciência se você desconsiderar como é de praxe os seres humanos. A rigor, a religião, a teologia estão se lixando para as pessoas. O negócio é a bobagem dos deuses, a besteira da doutrina. Religioso é jardineiro de doutrina. O mundo seria ótimo se não houvesse pessoas, se só houvesse doutrina. Eu digo isso porque quem olha para a Bíblia como alguma coisa que não seja a expressão das pessoas que escreveram a Bíblia tem diante de si uma abstração, um fetiche, uma fraude, uma quimera, um delírio, uma bobagem. Mas é assim que cientistas, criacionistas, crentes, progressistas, fundamentalistas, o diabo, pensam. Por quê? Porque se você acha que, independentemente da ignorância intrínseca dos autores bíblicos, eram ignorantes, não sabiam de nada, absolutamente nada. Eram ignorantes, como de resto, todo mundo da época, com uma ou outra exceção, e de principalmente exceção de povos mais desenvolvidos. Judá era uma porcaria. Israel foi para o saco. Então, você teria um ou outro no Egito, com um bom nível de pensamento, lá na Babilônia. Você precisa de uma civilização perversa, inclusive, com escravos, para que uma meia dúzia possa viver no ócio e na vagabundagem, e aproveitando o ócio e a vagabundagem, desenvolver ciência. Trabalhador, escravo, não consegue fazer ciência. É prova disso. É o povo brasileiro. E entra nas tonterias de religião, mas dificilmente compreende a ciência, porque está o tempo todo enfiado no trabalho, feito um escravo. Mas, em meia hora, na igreja, despejam na cabeça dele toda sorte de estupidez. E aí ele assimila e sai repetindo, como um boneco de ventríloco homilético. O povo bíblico, sem exceção, não há cientistas, é um povo ignorante do ponto de vista da ciência. Não sabe nada. Há absolutamente nada. Não há nenhuma lei da ciência, da natureza, que eles conheçam, que eles dominem. É tudo senso comum. Mas o que faz o religioso, cientista, criacionista, progressista, fundamentalista, conservador, o diabo que seja? Abstrai a pessoa real, verdadeira. Por quê? Que religioso lida com pessoas de verdade? Todo religioso subsume pessoas de verdade a caricatura com que a sua religião lê as pessoas e lida não com as pessoas, mas com a caricatura na qual as pessoas são convertidas. Bíblia é a mesma coisa. Um religioso não lida com a Bíblia como produto das pessoas que escreveram a Bíblia. É até compreensível. Pior é na academia. A academia brasileira lida com a Bíblia como literatura. Você vai dizer que o autor escreveu, você precisa entender o autor, tratam como se você fosse um alienígena, porque até os progressistas que se acham tratam a Bíblia como uma abstração. Os seres humanos viraram nada, lixo, coisa nenhuma. A Bíblia é um ectoplasma homilético e semântico, uma cultura de fungos produzidas pelo diabo que seja ou pela mente divina. Mas não, a Bíblia foi escrita por pessoas. Pessoas. Quase poderíamos dizer, por muitas pessoas como o povo brasileiro. ignorantes no sentido técnico do termo, a respeito de tudo quanto diga a ciência. Mas é pior. Porque o povo brasileiro, do ponto de vista científico, é ignorante, porque a elite, a classe dominante, pastores, bispos, políticos, mídia, o diabo, fazem questão de deixar o povo na ignorância, mas ele vive numa cultura que está toda construída pela ciência. O homem que escreveu a Bíblia, não. É um ignorante religioso que vive num mundo de ignorância. Aí como você vai pressupor que a Bíblia é fonte de ciência? Porque, na verdade, você matou as pessoas, você prescindiu as pessoas, você despreza as pessoas que escreveram a Bíblia, transforma a Bíblia numa boca murcha platônica de um Deus banguela, você pressupõe a estupidez, a estupidez, que a boca de um Deus fala na Bíblia, você faz a tonteria racionalizadora de que Deus sabe todas as coisas, e esse Deus que sabe todas as coisas, cuja boca banguela, escancarada na Bíblia, vomita as coisas todas, a Bíblia é a fonte de toda a ciência. Isso é estupidez. Ou é fruto de ignorância, ou é fruto de leviandade. Sem descartar a hipótese de que tem muito leviano e ignorante. Você pode ser só ignorante, você pode ser só leviano, e você pode ser o capricho da natureza, um ignorante leviano. As razões pelas quais as pessoas dizem essas bobagens, razões morais, cada um que dê conta delas, mas objetivamente é uma estupidez total. A Bíblia não é fonte de ciência coisa nenhuma. O que se faz muito levianamente ou estupidamente é você pegar versículos bíblicos, que são massinhas de modelar, você faz com eles o que quiser, os pastores sabem como funciona, porque se você é batista, você pega um versículo e faz uma pregação batista. Mas se você é presbiteriano, você pega o mesmo versículo e faz uma pregação presbiteriana. São exímios escultores. Deveriam estar todos em exposição nas galerias de arte. São exímios escultores. O versículo, então, é uma massinha de modelar. Aí você quer enganar os bobos de que a verdade da ciência não é verdade da ciência, é verdade da religião, da doutrina, daquele pastor cabeça de tanajura, sem abdômen. Aí você faz. Alegoricamente é uma mágica, uma prestidigitação. Sabe esses malandros de quermesse? Está vendo os copinhos aqui? Onde está a bolinha? Onde está a bolinha? Aí você jura que a bolinha está aqui? Não, a mão dele já botou a bolinha para ali. E aí você vai perder seu dinheiro. A história é isso aí. Prestidigitador para enrolar desavisado. E esses cientistas criacionistas, porque isso aí é um oxímoro, né? Ou você é um cientista ou você é um criacionista. Vão fazer aquele versículo dizer supostamente o que a ciência diz, mas encabrestando o que a ciência diz para o jogo político, porque religião é política e mais nada. A religião não está interessada em ciência. A religião não está interessada em descobrir como as coisas são. A religião está interessada em usar tudo e todos em seu próprio benefício. E mais nada. Quem se ilude com religião é porque quer se iludir. E aí não adianta. Se a pessoa quer se iludir, você tem que deixar ela se iludir, quebrar a cara, arrebentar o focinho para tomar vergonha e descobrir que as coisas não são como a gente quer que elas sejam. As coisas são como são. Isso vale para qualquer tema. Para você ver como a patifaria ou a estupidez graçam nesse campo, tem teólogos, pastores, crentes, progressistas, fundamentalistas, o diabo. Ouvindo muito discurso científico e assistindo muito vídeo na internet, as nuvens de hidrogênio espalhadas pelo cosmo, aí lá vai a cabecinha maléfica, demônica, diabólica da santidade, das manipulações inerrantes. O mundo, em Gênesis, foi tirado da água nuvens de hidrogênio, a água é feita com hidrogênio, a lá é a Bíblia apontando para as nuvens de hidrogênio. Querido, o sujeito a falar isso, eu compreendo, é um picareta profissional. Mas a população acreditar nisso é a prova de que o Brasil é uma nação falida do ponto de vista da educação. Não só o Brasil, nos Estados Unidos também, e talvez pior lá do que cá. Lá é pior. Lá tem o problema do chumbo na gasolina, então a pessoa já tem problema fisiológico. Aqui no Brasil é o esforço louvável das categorias homiléticas de tornar a nação brasileira uma nação estupidificada. Quanto mais tonto, mais espiritual o sujeito se acha. Então, se você chega perto de alguém, uma menininha, um menininho, terno de 10 mil reais, vestidinho de grife, no YouTube, na praça, em qualquer canto, o sujeito juntar Bíblia e ciência, saia correndo, saia correndo. E você vai ser feito de otário, de trouxa. Aqui um senão. Tem muita gente sincera nisso. O sujeito não é um picareta, o sujeito não é um pilantra, o sujeito não é um estelionatário. É só um inocente, vaidoso, que encontrou o nicho. Tem muitos seguidores, ganha dinheiro com isso. E aí, quanto mais dinheiro ganha, mais reforça a ingenuidade e a estupidez, porque não é um pilantra, mas é estúpido. Mas não é um pilantra. Então, não vamos pôr todo mundo no mesmo saco, não. O tema só é instrumentalizado por gente que vai falar besteira. Não salva nada. Não tem nada numa frase que aponte para a Bíblia e ciência. Nada. Diga quem for. Professor de doutorado, pós-doutorado, o inferno. É tudo conversa fiada. Tudo. Não salva nada. Mas tem duas categorias de pessoas aí. Os instrumentalizadores desta bobagem. Tem os pilantras e os inocentes. Mas não importa. Se você acredita nessa bobagem porque um pilantra te ensinou, você não reconhece que o cara é pilantra. É pilantra, mas você acha que ele é um santo. Você está sendo feito de otário. E se você acredita nessa bobagem porque um cara inocente, boa praça, mas um ignorante, estúpido, te ensinou, você também está sendo feito de otário. Se quem está te ensinando essa bobagem é honesto ou desonesto, não muda o fato de que é uma bobagem. E quem acredita nisso está acreditando em tonteria. Não existe relação nenhuma entre ciência e Bíblia. Não tem nenhum verso da Bíblia, nenhum, que tenha fundamento científico. Assim como não tem discurso religioso nenhum que tenha fundamento científico. Sai do meio desses tontos. sejam pilantras, sejam gente séria, ingênua, grédula, sincera, mas ignorante. Sai desse meio enquanto você ainda tem cérebro. E vai chegar uma hora que os neurônios se matam todos de desgosto. Se você gostou desta reação, na verdade, desse, atendendo a pedidos sanguíneos. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário. Pode ser um elogio, uma crítica, uma pergunta, um mero engajamento. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E agora eu não posso esquecer. Considere apoiar o projeto de tradução da Bíblia. Nossa Bíblia Livre. www.nossabiblialivre.com No momento em que eu gravo esse vídeo, 265 pessoas estão sustentando financeiramente a tradução da Nossa Bíblia Livre. Considere se tornar mais um. Tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.